Olá! Bom dia, galera! Hoje vamos falar em quadrilátero, aí, enxometria plana, tá? Depois de quadrilátero, você vai falar o quê? Aí eu volto um pouquinho em triângulo e falo em pontos notáveis, tá? Então, quadrilátero. Para ser quadrilátero, o polígono tem que ter quantos lados? Quatro lados, tá? Então, definição. É todo polígono que possui quatro lados. Então, o polígono teve quatro lados, chamado de quadrilátero. Então, eles vão aqui com quatro lados. Então, tendo esse quadrilátero ali, o quadrilátero ABCD, chamado também de quadrilátero convexo, tá? Então, é o que a gente vai estudar. O nosso foco é no quadrilátero convexo. Só que existe o quadrilátero côncavo, ou seja, o quadrilátero não convexo. Você conhece ele lá na hora de triângulo, aquele teorema do bumerangue, ou da asa delta, lá na aula. Você deve ter visto o quadrilátero assim, que tem uma abertura. Então, ele também é um quadrilátero, ó. A, B, esse vértice aqui C e aqui D, ó. Então, eu tenho quatro lados, ó. O lado AB, BC, CD e D até A. Então, eu tenho quatro lados. Quadrilátero convexo e quadrilátero côncavo aí, tá? Então, isso é elementos bem parecidos com o triângulo. Então, você já sabe o que é lado, sabe o que é vértice, então não precisa voltar nisso. É a mesma coisa de triângulo. Lado, vértice, tudo isso aí. Ângulo interno, ângulo externo, então você já conhece isso. Então, o que você tem que lembrar de um quadrilátero também? Que em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a quanto? 180. Pode ver, ó. O pi do é igual a 360. Por quê? Ó, se você, por exemplo, dividir... Esse quadrilátero, você tem quantos triângulos? 2. Se você somar os ângulos internos desse, mais os ângulos internos desse, vai dar quanto? 360. 180 graus, a soma aqui, mais 180 aqui, 360. Então, em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos são iguais a 360. Então, em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos internos é 360. 360 graus, tá? Então, Sandra, do externo, lembra lá em triângulo? É, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360, tá? O interno vai variar de polígono para polígono, tá? E você vai lembrar sempre assim, triângulo, 180, quadrilátero, 360, pentágono. Quando a gente tiver a ação de polígono de pentágono de 540, o que você percebeu? Que vai aumentando de 180 a 180, tá? E se eu traçar, se eu unir, se eu unir vértices não adjacentes, eu formo triângulos. Então, num pentágono dá para dividir em três triângulos. Três vezes 180, que é 140, tá? Então, outra coisa que a gente pode lembrar aqui é o seguinte, tá? Então, vou daqui a pouco desenhar uma figura ali, tá? para essa observação aqui, ó. Todo quadrilátero possui duas diagonais. Todo quadrilátero possui duas diagonais. Então, você reparou o seguinte, que lá no triângulo não tinha diagonais. Porque, para um polígono ter diagonais, eu tenho que unir vértices não adjacentes. E no triângulo, todos os vértices são adjacentes, dois a dois, tá? Aqui eu tenho vértices não adjacentes, por exemplo, aqui, ó. O A, eu tenho o B, que é adjacente a ele. Tenho o D, que é adjacente a ele. Porém, o C não é adjacente. Então, eu posso traçar uma linha que vai de A até C, chamado de diagonal. Então, pode ver, ó. Aqui, ó, você tem a diagonal. Deixa eu desenhar aqui embaixo, acho que é melhor. Essa figura eu desenho aqui. Para não deixar aqui o cara ali já tudo rabiscado. Temos aqui. aqui é A, B, C e D. Tá? Sandra, mas esses quadriláteros, qual o nome deles? Esse aqui é um quadrilátero qualquer. Daqui a pouco, a gente vai começar a especificar os quadriláteros aí, os grupos de paralelogramos, os grupos de trapezóis, tá? Então, aqui eu tenho um segmento que vai de B até D. E o segmento que vai de A até C. Então, ó. Esse segmento que vai de A até C, tá? Então, esses caras são chamados de diagonais, tá? Então, eles se encontram aqui, ó. No ponto interno. Então, você tem diagonais. Sandro, e esse aqui, como que eu traço a diagonal dele? Se você traçasse a diagonal de um quadrilátero convexo, né? As diagonais se encontram, tá? Ou as diagonais se encontram internamente quando o quadrilátero for convexo. Quando o quadrilátero for concavo, as diagonais se encontram externamente. Ou seja, quando eu prolongar a diagonal A, C, ela vai encontrar B, D externamente. Seria assim, ó. Olha o que acontece aqui. Se eu traçar aqui a diagonal... Traçar a diagonal, B, D. A diagonal liga a vértice 9 adjacente. E aqui, ó. Eu teria aqui a diagonal, A, C. E o prolongamento dela vai encontrar C, D aqui fora. Esse é o ponto de encontro das diagonais. Então, no quadrilátero concavo, né? As diagonais cortam-se externamente, tá? Ou seja, o prolongamento de A, C encontra B, D. Fora do quadrilátero. Então, se perguntarem para você algum dia. Existem quadriláteros cujas diagonais se encontram no fórum dela? Ou o prolongamento dela? Sim. Está aqui. Tá? Então, o que são as diagonais aqui? Então, eu tenho aqui que o segmento... que o segmento A, C e B, D são as diagonais. São as diagonais. Beleza? Essas são as diagonais. Então, vamos começar a falar em tipos de quadriláteros, né? Tipos de quadriláteros. Tá? O nosso estudo para PA, ESA, EAN, para quem vai fazer fuzileiro também, ele se baseia em dois tipos bem comuns de quadriláteros. Os grupos dos paralelogramos e os grupos dos trapéteros. Tá? Vamos começar pelo grupo dos paralelogramos. Então, basicamente, existem dois tipos de quadriláteros para o estudo da nossa prova. Mas, Sano, mas tem retângulo? Tem losango? Não, cara. Esses caras são tipos de paralelogramos. São quadriláteros, porém, eles estão no grupo, né? Fazem parte do conjunto dos paralelogramos. Tá? Então, tipos de quadriláteros. Hum... Paralelogramo. Paralelogramo. Então, olha só. Qual é a característica para o polígono ser um paralelogramo? Possui pares. Pares de lados opostos paralelos. Então, possui pares de lados paralelos, né? Opostos, perdão. Escrevi que é opostos. Então, todo quadrilátero que tiver lados opostos, os pares de lados opostos, por exemplo, se esse lado aqui fosse paralelo a esse, e o segmento BC fosse paralelo a D, esse quadrilátero seria classificado como paralelogramo. Então, para ser um paralelogramo, ele tem que ter lados opostos paralelos. Paralelos, no? Vamos dizer aqui. Direi aqui. Vamos dizer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora vamos falar das propriedades do paralelogramo, tá? Propriedade número 1. Os lados opostos são o quê? Iguais, são congruentes. Então, no paralelogramo, os lados opostos são congruentes. São iguais. Então, se você tiver um pequeno paralelogramo, tá? A, B, C e D. Então, o lado A, B é igual a C, já que esses dois lados são paralelos, eles são iguais. Isso acontece com qualquer tipo de paralelogramo. Então, o lado B, C é igual ao lado AD, tá? Então, os lados opostos, né? Os lados opostos são o quê? São congruentes no paralelogramo, tá? Ah, outra propriedade dele. Outra propriedade dele é o seguinte. Os ângulos opostos são congruentes, são iguais. São iguais, tá? Os ângulos opostos são congruentes. Então, vou fazer aqui também um paralelogramo. Então, eu tenho o vértice A, vértice B, C. E o que que essa propriedade diz? Diz o seguinte. Os ângulos opostos são iguais. Por exemplo, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui vai ser alfa também. Entendeu? Se eu chamar esse ângulo aqui de beta, aqui vai ser beta também. Beta também. Com essa propriedade, propriedade número 2, né? Então, 1. Propriedade número 2. Com essa propriedade, a gente consegue criar uma outra propriedade, que é o seguinte. A terceira propriedade vai dizer o seguinte. A soma de dois ângulos consecutivos são suplementares. O que quer dizer isso? A soma é sempre que é. Lembra lá da nossa primeira aula de geometria? Ângulos suplementares. São dois ou mais ângulos, cuja soma é 180 graus. Então, ó. Item 3. Item 3. Os ângulos consecutivos ou adjacentes, né? São suplementares. São suplementares. Sãoس nós. Não tive isso aí no parâlegas. Amo. Olha, o que acontece nele, olha, a gente fala aqui de A, B, C e D. O que está falando aqui, se eu pegar esse ângulo, mas esse, eles são suplementares. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui eu chamaria de beta. Uma maneira que você pode fazer é o seguinte, se eu somar isso aqui tudo no dar 360, uma das maneiras de você demonstrar isso, que alfa mais beta é igual a 180 graus, uma das maneiras de você provar isso, que são suplementares, é o seguinte, ó, aquilo seria alfa também, e aquilo seria beta, porque os ângulos opostos não são iguais, são congruentes. Então, somando aqui, vou fazer uma pequena demonstração. Olha só, eu tenho que duas vezes o alfa mais duas vezes o beta é igual a 360, confere? É, dividindo essa equação toda por 2, 2 alfa dividido por 2, alfa, 2 beta dividido por 2, da beta, 360 dividido por 2, 70. Outra maneira de você demonstrar isso seria essa aqui, ó, observa aqui em detalhe. Esses dois lados não são paralelos? São, são paralelos. E, lembra que isso aqui são segmentos de retas, só que a reta é infinita em ambos os sentidos. Beleza. Imagina o prolongado aqui, tá, não é? Ó. 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 Ó, só o que aconteceu ali. Pode estar acontecendo aqui, ó. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Lembra da aula de retas paralelas cortadas por transversais, ó? Esse ângulo em relação a esse, ó, são ângulos alternos? Ou posso pensar assim, ó, alfa em relação a esse ângulo aqui, são ângulos correspondentes, são iguais? Então, se aqui é alfa, aqui vai ser alfa também. E na nossa primeira aula de geometria, ângulos, isso aqui é um ângulo o quê? Um ângulo raso de 180 graus. Então, tá aí. Uma outra demonstração na própria figura. Sem precisar fazer tanto cálculo. Beleza? Então, qualquer ângulo consecutivo ou adjacente no paralelogramo, a soma dá quanto? 180 graus. São suplementares. Tá? Então, item 3. Já foi? Item 4. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, paralelogramo também, é o seguinte. As diagonais cortam-se ao meio. As diagonais cortam-se ao meio, melhor. Cortam-se no seu respectivo ponto médio. Cortam-se ao meio. Pronto. Mas cortam-se ao meio, né? No seu respectivo ponto médio aí. Vamos dizer aqui um quadrilátero, chamado de paralelogramo. 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 Então quadrilátero, de novo, paralogramo A, B, C e D, e olha o que informa para a gente, ele fala que as diagonais cortam o seu meio, então vou traçar essa diagonal aqui, e vou traçar ela aqui também, as diagonais cortam o seu meio, vou chamar aqui de ponto B, então se ela, isso aqui é ponto médio, vou escrever aqui, ponto médio, então se ela é ponto médio quer dizer que a diagonal BD, ela foi dividida ao meio com o seguinte detalhe, BP igual ao APD, ou DP, tanto faz, esse aqui é ponto médio, esse pedaço é igual a esse, beleza? Se aqui é ponto médio eu tenho que AP é igual a PC, tá? Esse pedaço aqui é igual a esse, tranquilo? Então tá aí a propriedade de paralogramo, tá? Então, o que acontece? Viu de paralogramo, e agora vamos ver na sequência um outro tipo de paralogramo, que agora eu chamei de 1, não foi? 1, então 1 ponto, 1 ponto 1, né? Ele é um sub-item do paralogramo. Então, qual o próximo quadrilátero que tu vou falar? Retângulo, né? Retângulo. Retângulo é um paralogramo, sim. O retângulo tem todas essas propriedades de paralogramo? Sim, tem. Mas Sandro, o que diferencia o retângulo desse paralogramo original? Ele seria o seguinte, os ângulos internos do retângulo são iguais a 90 graus, né? O retângulo possui os quatro ângulos internos retos ou iguais a 90 graus, tá? Beleza? Essa é a característica do retângulo, tá? O retângulo tem lados opostos paralelos? Tem. Os ângulos opostos são congruentes? São. As diagonais cortam-se ao meio? Também. Os ângulos consecutivos são suplementares? Também. Ele é um paralogramo também, tá? Então, aqui eu tenho um retângulo, tá? Então, os lados opostos são paralelos? Pode ser A, B, C, D. Os lados opostos são paralelos, os ângulos consecutivos são suplementares, os ângulos opostos são congruentes, as diagonais cortam-se ao meio. Característica exclusiva dele, que este paralogramo não tem. Os ângulos internos são todos iguais a 90 graus, são ângulos retos, né? Então, beleza. Sandro, ele tem todas as propriedades do paralelogramo inicial, mas ele tem uma propriedade exclusiva só dele, que este aqui não tem? Sim. Vamos ver agora a nossa sequência. Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.